Qual foi o resultado da BITS 2012? Bom, veja bem, a BITS esse ano teve uma confirmação daquilo que nós imaginávamos em 2011. Uma plataforma de TI de altíssima qualidade, onde as pessoas puderam se encontrar de forma tranquila, de forma objetiva para fazer seus negócios. Vários empresários que vieram de São Paulo e Rio de Janeiro declararam que foi muito mais fácil vir para a BITS em Porto Alegre do que, por exemplo, a BITS fosse em São Paulo. Isso se reflete também na consecução, quer dizer, dos negócios. A feira esse ano teve 183 expositores. O volume de negócios das rodadas que aconteceram dentro do All Invest foram excelentes. foram só as rodadas de negócio que terminaram hoje de manhã, foram 7 milhões de dólares. Isso ainda não está incluído as vendas que os expositores fizeram, que a gente estima que deva chegar a isso tudo, deva chegar a qualquer coisa em termos de 10, 11 milhões. Mas isso é um número muito aleatório, porque é difícil o empresário dizer quanto ele vendeu e quanto ele tem para vender ainda nos próximos seis meses. Mas o que a gente sempre avalia numa feira é o fato do empresário voltar para a feira, ou seja, ele investir na feira. E isso a gente já pode observar que 80% das entrevistas foram feitas com os empresários expositores aqui, todos estão muito inclinados a voltar. 80% disseram, olha, vamos voltar no que vem. Só que ela tem que crescer um pouquinho. Eu digo, bom, se vocês todos voltarem, claro que ela vai crescer. Existe, por exemplo, aqui na BITS 2012, houve a participação de, parece que, 15 a 18 países, 18 países aqui no evento. Existe também a intenção, como nós estamos em Porto Alegre, no sul, da BITS ter um sotaque também de Mercosul, de latino-americano. Como é que o senhor sente isso nessa edição e o que o senhor acha que pode ser melhorado para a BITS 2013? Nós estamos tendo, além da participação dos países da América do Sul, do Mercosul, principalmente, nas rodadas de negócios, este ano nós tivemos pela primeira vez a Argentina com um stand individual. Eles trouxeram 10 empresas ali naquele stand. E essas empresas estão, desde o primeiro dia, trabalhando e fazendo negócios. Pelo sucesso, ano que vem, eles já me disseram que vem 20 empresas da Argentina. E nós estamos trabalhando também com o pessoal do Uruguai e Paraguai, que provavelmente virão também na mesma forma que veio a Argentina este ano. Então, o Brasil, devido ao seu desenvolvimento industrial, ao excelente momento econômico, ele é, no entender dos europeus, no entender dos americanos, enfim, no entender do mundo de uma maneira geral, a salvação da lavoura da maioria das empresas. Então, você vê o stand alemão aqui. Esse stand é patrocinado pelo governo alemão. Os empresários pagam só 30% do custo disso aí. Então, isso é um sintoma claro que existe uma perspectiva muito grande da internacionalidade da BITS crescer para o ano que vem. E eu acho que ano que vem nós vamos ter pelo menos mais 30% de área com países estrangeiros, com países de outros, com expositores de outros países. Como será a BITS 2013? Bom, a BITS 2013 já tem data, de 14 a 16 de maio do ano que vem. Já tem preço, que vai ser o mesmo preço desse ano. A localização é a mesma, vai ser aqui em Porto Alegre. E o programa de paralelo, o programa, por exemplo, das Global Conference, vão sair, a programação toda vai sair até outubro do ano que vem, está tudo na rua. Então, vai ser uma feira muito voltada para os interesses dos expositores. Quer dizer, nós estamos agora iniciando exatamente uma pesquisa para saber dos grandes players o que eles querem da BITS. E nós vamos fazer uma BITS exatamente voltada para o que o expositor, o que o empresário, o que o visitante vai querer. Então, vai ser uma sinergia muito forte entre a administração da feira e a parte tecnológica, quer dizer, a parte de conteúdo do projeto. Então, vai ser uma pesquisa, quer dizer, a parte de conteúdo do projeto.